Meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim dar continuidade ao vídeo de comprinhas e passeio na loja copos.com. Então, quem gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o joinha, de compartilhar o vídeo, me seguir lá no Instagram e quem não é inscrito por aqui, já se escreve, deixa aquele joinha, tá bom? E bora que bora, tem muitas coisas lindas nessa loja. No final eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei aqui. Gente, eu fiquei apaixonada pela minha aquisição que eu comprei aqui, tava à procura delas e encontrei nessa loja maravilhosa. Olha a quantidade de outecílios que tem por aqui, gente. É muita variedade, olha essa peça com esse cabo imitando bambu, maravilhosa, por R$19,90, gente. Linda, linda, linda essas peças. Deixa a sua cozinha com aquele toque todo especial de decoração, né? E as peças maravilhosas pra você usar nas suas receitinhas, nas suas comidas aí na sua casa. Olha a quantidade de outecílios de faca, todo tipo de faca que você precisa, tem aqui na loja copos.com. Essa linha aqui eu fiquei encantada, mas o preço é bem salgadinho, não dava pra eu comprar mais de uma peça. E eu queria três peças, essas três peças que está mostrando aqui. Aliás, são quatro peças, né? Aí não dava, né, gente? Então, as peças são maravilhosas mesmo. Mas tem outras com preço bem mais em conta. Olha essa faca! Eu achei surpreendente essa faca. Olha isso! Que maravilha essa loja, gente! Tem pra todos os gostos. Eu espero que vocês gostem. E essa linha aqui eu acho fantástica nesse preto com o cabo rosé gold. E o preço tá bem em conta. R$19,90 cada um. Eu acho linda. Se ela não fosse preta, fosse branca, eu iria pegar aqui pra fazer a minha decoração, né? Se fosse assim, ó, de cabo de bambu com outra cor, que não fosse o preto, eu iria comprar. É assim que eu estou procurando. Mas essas aqui não vai combinar com a minha decoração da cozinha. E olha essas peças aqui, essas tábuas maravilhosas pra você fazer, né? Aquele churrasco, pra você fazer aquelas tábuas de frio, né? Tábuas de queijo. maravilhosa, gente! Muito boa! E essas tábuas aqui, eu sou apaixonada, que é aquelas de tábuas de corte, né? Que é de vidro. Ela é super higiênica. É maravilhosa esse tipo de tábua pra você usar na sua cozinha. E tábua R$19,90. Tem uma variedade muito grande aqui. Essa aqui é aquela comum, que a gente... Como não? Ela é branca. Essa tábua também eu gosto demais dela. Ela é uma tábua de corte, né? Pra você usar no seu churrasco. É maravilhoso! Pessoal, olha essa panela. É essa que eu quero. Eu vou comprar essa panela. Ela é linda. Ela é imitação da Le Crozet, né? Uma linha... Uma linha francesa. E ela é maravilhosa. Ela... Essa Hércules também é muito boa. O material é muito bom. Tem essas outras aqui maravilhosas. Olha a quantidade de panelas, gente! As panelas lindas. Olha essas pretas. Um peso... Um peso que essas panelas... Elas não se acabam nunca. É lindas! Esse design dessa preta é maravilhosa. Olha a espessura dessas panelas, gente! Top, 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 né? Olha a espessura! Olha a espessura! Olha essa outra também que imita bastante a Le Crozet. Essa tá com preço bem mais em conta do que aquela, né? Maravilhosa, gente! Eu acho que eu vou pegar uma dessa também pra fazer conjunto com aquela outra. Que esse preço aqui é mais em conta do que aquela outra que eu acabei de mostrar da Hércules. Linda, linda essas panelas, gente! É o sonho de qualquer dona de casa que gosta de fazer aquela comidinha gostosa pra sua família, né? E não gruda, gente! É as panelas que valem muito a pena você investir. E olha aqui também tem outras tábuas. Essas tábuas aqui que é em forma de bandeja, elas são de madeira, gente! É madeira mesmo! Não é bambu, não! É madeira! Maravilhosa! Tem essa alça de couro. E olha essa aqui! Olha que linda essa peça, gente! São peças maravilhosas, né? Tem o preço um pouco salgado porque é pro resto da vida. Não acaba nunca! É madeira maciça! Agora, nesse corredor aqui, meus olhos enchem, gente! É vidro, é peças de cristais, peças maravilhosas! Eu amo esse tipo de peças transparentes, né? É bacana que dá pra você fazer uma composição na sua decoração e deixando aquela mesa posta maravilhosa! Olha quantos vasos! Esses vasos são os meus prediletos pra mesa posta você fazer aquela decoração. Esses aqui é um mimo, um mimo! Esses aqui eu não tenho ainda. Eu pretendo comprar. Maravilhoso, gente! Bem... Ele é pequeno, dá pra você colocar na cabeceira da sua cama, no criado mudo, né? E olha essas bandejas, bandeja de espelhada maravilhosa! Bem grande! Dá pra você fazer aquela decoração no seu buffet, no seu bazinho. Tem todos os tipos aqui de bandeja, pro seu banheiro, pro seu lavabo maravilhoso! E várias outras peças. Olha essas jarras maravilhosas, né, gente? Os copos, as taças. Esses copos... Essas taças aqui são de cristais. Essas que... Essas de cor mara... Maravilhosa! Essas aqui eu tenho, ela na cor roxa, que são lindas. Tenho essa azul também. Lembra que eu mostrei pra vocês aqui? São top demais essas taças. São de cristais, pessoal. Essas vermelhas, olha que lindas pra você compor, né, a sua bandeja. Olha esse decanter. Olha que lindo! Vou levar esse decanter aqui. Tá em promoção, gente. Esse aqui que eu estou mostrando. Maravilhoso! Olha aí, ó. Tá por R$119,90. Vou levar esse também. Olha que peças lindas, né? É tudo de bom, gente. Você colocar o vinho pra descansar nesses decanter. E bora que bora, gente. Eu adoro. Olha essas taças que lindas. Taça de licor. Olha esse design que top, né? E aí E agora, pra fechar com chave de ouro, tem aqui esses talheres no dourado com o cabo de bambu, gente. Que são peças magníficas, né? Pra você colocar na sua mesa posta. É tudo de bom. E pra seus familiares também, né, gente? Não tem coisa melhor do que você fazer aquela linda mesa pros seus familiares e colocar as melhores peças que você tem, né? Aqui tem uma variedade muito grande de talheres. Todos com peças maravilhosas mesmo. Tem, olha, esse bambu com dourado que eu estou mostrando aqui pra vocês. Que são peças lindas. Essa aqui é a colher de sobremesa. Aqui nós temos os outros com inox, né? Aquele bambu com inox. Tem várias peças. Vou deixar passando aqui pra vocês verem. Tchau. 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 como eu mostrei para vocês, comprei também essa panela, essa panela ela tem 20 centímetros de diâmetro, linda gente, é um sonho, depois eu vou fazer um, vou fazer aqui um vídeo dessas panelas, tá, ela imita aquela le croce, tá, é francesa, muito bacana, eu estava comprei isso muito bacana, aqui em cima você pode colocar gelo na hora que a comida vem cozinhando, e aqui ó, é uma outra que limita também, essa aqui tem um preço mais em conta do que essa aqui ó, mas eu achei muito bacana nessa cor laranja, né, com esse degradê, show de bola, essa aqui tem a tampa de vidro e essa aqui tem a tampa, é um tipo, é um ferro, sabe, muito linda, essa foi minhas comprinhas, aqui também eu comprei essas flores, eu não mostrei para vocês, mas eu comprei essas flores lá na Copse.com também, esse vaso também eu fiz uma compra lá, foi antes desse vídeo, eu comprei esse vaso lá também. E aí